Música Em 70 eu gravei, não, eu fiz essa letra, a vida estava tão boa, eu fiz ela em 70, só que eu fiz por fazer mesmo, assim, eu não tinha nem ideia do que ia dar, do que ia acontecer, e agora em 2016, ela foi o encerramento dos Jogos Olímpicos, então essa música ficou muito conhecida, mas a minha carreira foi desde pequeno, desde criança, e hoje eu já atuei com meus 68 anos, com espera de chegar aos 70, 80, 90, 100, que aí quem sabe é Deus, mas, como se diz, trazendo esse legado. Eu sempre costumo dizer uma coisa, que a gente dá continuidade a uma coisa que já vem há muitos anos, né, porque esse nosso trabalho aqui, que nós dá prosseguimento, ele é um trabalho áfrico, ele não é pernambucano, ele não é valagoano, ele não é paraibano, ele não é sergipano, é um trabalho áfrico, agora cada cidade tem a sua maneira de tocar, de brincar, de cantar, né, Então, eu não sei, eu posso até estar enganado, mas, pra mim, foi a cidade escolhida, foi Arco Verde, pra dançar o coco, que é um rito mais seguro, é um rito mais pisado, né. Eu costumo dizer assim, eu sou um dos descendentes que vem de lá pra cá, pra dar continuidade a esse trabalho, e enquanto o vídeo eu tiver, enquanto eu puder, enquanto a minha voz aguentar sair, eu vou dar continuidade, não vou parar. Eu vou dar continuidade, eu vou dar continuidade, eu vou dar continuidade,